Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Por que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu te superar É mais ou menos assim, ó Não, não deixa eu te superar Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta bolada Deixa eu te superar Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um alto Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Portal Tudo na rocha Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um alto Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião De avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Eu tô aqui Eu tô aqui Pra jogo Pra jogo Fala a verdade Da sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Ou só uma transa Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Portal do arrocha E aqui ó Olha que eu tô aqui Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar Eu vou te amar também Se quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Ou só uma transa Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa E tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Tu quer ser amor Ou tu quer ser esquema Ou só no meu quarto Ou só no meu quarto Ou só no meu quarto Eu nem sei o que fazer Eu nem sei o que fazer Tem dois dias que eu não como Pensando em você Eu viro na cama Toda noite Sem dormir Essa carência inflama O peito tá a ponto de explodir Eu tô pensando em tudo Seguei em uma garrafa Seguei em uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tudo Fumei em um mar surdo Seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí Eu tô pensando em tudo Seguei em uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tudo Fumei em um mar surdo Seu derbe azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você só de lingerie Seu perfume em jequiti Eu nesse cangote aí A noite inteira Você é som de lingerie, seu perfume enxergue-te Eu nesse cangote aí, a noite inteira Você é som de lingerie, seu perfume enxergue-te Eu nesse cangote aí, a noite inteira É mais uma, é mais uma A noite inteira Eu não queria ter motivos pra beber Mas infelizmente só bastou te perder Como é que eu vou ligar Se o orgulho e o álcool não baixar Eu vou com um celular cheio de esquema Mas não consigo superar a morena Do beijo envolvente Nossa trans é diferente Tudo que envolve a gente Mexe com minha mente Só o dono da ferida Sabe a dor que sente Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção Mas quem é que manda na sorra do coração? Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção? Mas quem é que manda na sorra do coração? Não foi fácil Tomar essa decisão Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Eu tô com um celular cheio de esquema Mas não consigo superar a morena Do beijo envolvente Nossa trans é diferente Tudo que envolve a gente Mexe com minha mente Só o dono da ferida Sabe a dor que sente Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção? Mas quem é que manda na sorra do coração? Eu tô voltando E metade da cidade tá me criticando Me julgando por aí Que caras sem noção? Mas quem é que manda na sorra do coração? Não foi fácil Tomar essa decisão Não foi fácil Tomar essa decisão Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu peixe esfriando O amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar num portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou E quando passar num portão Não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar Ele vai te avisar a hora certa De você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Hoje eu tô te deixando voar Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou A gente vai te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou A gente vai te deixando voar Na certeza que tem outro amor A gente vai te deixando voar Na certeza que tem outro amor A gente vai te deixando voar Na certeza que tem outro amor Avisa aí que já o do Rodrigues acabou de chegar, ó A história a nós aí Jádio e Suá, Zemo News, Zemo, CDS, Portal do Rocha Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo E para isso vale a pena a gente se deixar agora Ou eu vou só ser um esquema de sentar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco E como eu tô agora, me fala isso e vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Me fala isso e vale a pena a gente se deixar agora Ou eu vou só ser um esquema de sentar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco e como eu tô agora Me fala isso e vale a pena, a gente se deixar agora Ou eu vou só ser um esquema de sentar uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco e como eu tô agora Me fala isso e vale a pena Em nome da Noriva Produções, tem mais sucesso Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê, você esperava o quê O homem que eu, o seu príncipe encantado O peito de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém Você esperava o quê, você esperava o quê O homem que eu, o seu príncipe encantado O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Alô, Jô Cedês, moral, estoura nós aí, hein Alô, galera do Portal da Sofrência O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com o tempo que pediu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar É que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com o tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar É que a gente vai terminar Que tem outro ocupando o meu lugar De repertório A gente vem O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva juro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabem me envolvendo Víciei que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Canta pra mim e diz Víciei que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Para que a casinha vai Saiva juro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo Mas se te vejo aí Eu zero tudo Por quê? Você foi só cama Amor de momento Amor de momento Era pra ser só transa Mas se te vejo Mas acabem me envolvendo Víciei que droga No seu beijo No seu beijo Foda No seu beijo Foda Víciei que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Joga no chão Deixa baixinho Deixa no chão Deixa no chão Víciei que droga Aí eu digo No seu beijo Foda No seu beijo Foda Em nome da minha produtora Alge Music Eu vou cantar mais uma pra vocês Eu tô metade lágrima Metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando E no outro sozinho Tô terminadamente deprimido Eu me empolvi num beijo Coração a paz Entre goles e tragos Eu fiz um estrago Irresponsavelmente Abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Eu me empolvi num beijo Eu me empolvi num beijo Coração a paz Entre goles e tragos Eu fiz um estrago Irresponsavelmente Abandonei a gente Consciência pesada Não deixa eu seguir em frente Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca É incapaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Cacau Oliveira Estúdio Bora meu maestro A gente terminou E já faz um tempão Pensei que o nosso encontro E a rola climão Pelo contrário Foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quem te calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão Só pra garantir Que eu ia buscar E depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa E não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela E deixei o meu blusão Pra trás A gente terminou E já faz um tempão Pensei que o nosso encontro E a rola climão Pelo contrário Foi top demais Foi flashback de bocas Cê foi quem te calculista Fiz amor com a minha pessoa Levou meu blusão Só pra garantir Que eu ia buscar E depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa E não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela E deixei o meu blusão Pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa E não devolve mais Calculista demais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela E deixei o meu blusão Pra trás Amanhã vou lá Esqueci mais A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai me tocar Vai me tocar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta É mais ou menos assim É mais ou menos assim Em nome da Torino Produções A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai me tocar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai me tocar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta Estourou, menino Em nome da minha produtora Alge Music Eu vou cantar mais uma pra vocês Alô, Jorge, alô, viu? Pense numa música linda Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Comigo A tua amiga cuidou Ela cuidou, cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Ela cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Ela cuidou Cuidou melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena Se repete a cena outra vez Se repete a cena outra vez E quando tu errou E quando tu errou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou melhor que você Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Cuidou, cuidou